Com o fim da medida provisória que desonerava a folha de pagamento da construção civil, a inflação no setor subiu mais de 12 pontos percentuais em junho. Segundo o IBGE, o custo da mão de obra foi o que mais contribuiu para o aumento. O índice nacional da construção civil, que mede a inflação no setor, alcançou 7,8% no mês passado. Foram 12,92 pontos percentuais acima da taxa de maio. A alta é resultado da volta da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento do setor da construção civil. A desoneração de 20% valeu em abril e maio. A medida foi adotada pelo governo para reduzir o preço da mão de obra e evitar demissões. Segundo o IBGE, o custo com os profissionais foi o que mais contribuiu para o aumento da inflação no setor. O índice também considera o valor da matéria-prima. A construção civil tem a ver com aço, tem a ver com cimento, tem a ver com serviços de engenheiros, tem a ver com pedreiros. Ou seja, os serviços no Brasil você está tendo uma pressão inflacionária por aí. Então esse índice também está, de certa forma, captando essas outras variações. Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a isenção do pagamento do INSS ajuda a combater a informalidade, mas não reduz todos os custos. Essa fórmula proposta pelo governo, para o nosso setor, não seria ideal. Com certeza seria uma redução simples da alíquota que hoje incide sobre a folha. Isso atingiria todos, seria de imediato e teria um efeito perfeito nos nossos custos. A Câmara Brasileira da Indústria da Indústria